Muito pesado, não banho tá ligado Que ela gosta disso né, que eu vim no parque Tomeu as coisas a mãe, manda pra elas Então vai, vai E ela é novinha de idade, me bate muito o sapeco Espirraia da favelinha que é a preferência Deber barato e não ficou soltinha Em doido eu fujo de casa Gostou da experiência do menor que mete bala Ela só quer desenvolvida em gostar de correr o perigo Fuma um com essa bichinha que ela tá sem comprobar Fuma um com essa bichinha que ela tá sem compromisso Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente era muito sapeco, a família dela adora O bagulho tá novinha, sacado na de tudo da hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagaputa pra te machucar, vagaputa pra te machucar Dá maconha pra essa mina, ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, galera tá sem compromisso Tá, 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 tá maconha pra essa mina Ela tá ficando rico, tem rico no brinco porra Eu tô perto, ela gosta disso, tem fogo no parquinho E ela é novinha de idade, me bate muito sapeco Espirraia da favelinha que é a preferência da bebê Baratinho ficou soltinha, indoido fugiu de casa Gostou da experiência do menor que manda em bala Ela só quer desenvolvida e gosta de correr perigo Fuma um com essa bichinha que ela tá sem compromisso Fuma um com essa bichinha que ela tá sem compromisso Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente era muito sapeca, a família dela adora O pabulho tá na via, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabuta pra te machucar, vagabuta pra te machucar Dá maconha pra essa mina Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Dá maconha pra essa mina DJ Willian, é toma meu DJ Galada sem compromisso A nossa bichinha é muito sapeca, a família dela adora O pabulho tá na via, sacanagem toda hora